Um rapaz de 19 anos foi executado em Saradí. Dois adolescentes também foram baleados. Eles estavam sentados em frente a uma residência fumando na guile, escutando música, quando dois homens em uma moto chegaram e abriram fogo. Thaís Santana, conta pra gente. Você, Thaís. Domingo à noite, Jardim Monte Rei Sarandí. Um grupo de jovens se reúne na calçada em frente a essa residência para fumar um narguilê e ouvir música. Quando, de repente, é surpreendido por outro som. O barulho de vários disparos de arma de fogo. Dois homens chegam em uma moto e abrem fogo contra o grupo. Pouco antes das 21 horas de domingo, 14 de janeiro de 2024, na Rua das Grevilhas, várias pessoas maiores e menores de idade em atividade recreativa, usando narguilê, enfim, ingerindo bebida alcoólica. Dois ocupantes de uma motocicleta passam, efetuam disparos. Ferem três pessoas, dois adolescentes e a vítima que acabou vindo a óbito, Rony Peterson. Dão meia-volta com a moto, nesse momento o garupa desembarca, desce da motocicleta e passa a direcionar disparos contra ali Rony Peterson, que infelizmente vem a óbito. Dois adolescentes foram atingidos pelos disparos e ficaram feridos. Mas um terceiro, Rony Peterson, de 19 anos, ferido com mais gravidade, acabou não resistindo e morreu na hora. Ele ficou caído aqui, exatamente neste ponto, aqui, neste terreno vazio. Segundo relatos de moradoras que preferiram não gravar a entrevista, no momento dos disparos havia muitas crianças na rua, o que aumentou o risco de bala perdida. A gente percebe aqui, logo após o terreno onde houve esses disparos, outras marcas, ó. Ali a gente vê brinquedos de crianças e marcas dos tiros que atingiram essa residência que fica ao lado. Para a polícia, as primeiras investigações dão conta de que o crime teria tido motivação passional. Rony Peterson não possuía quaisquer indicativos criminais, era dado a vícios, hábitos ilícitos, tá? Então, a gente já exclui essa motivação e presume-se que o atirador direcionou ali e pretendia ceifar-lhe a vida. Nós, ato contínuo, já começamos ali a levantar câmeras no monitoramento, infelizmente algumas não gravaram a ação, entrevistamos, ouvimos diversas pessoas. A motivação, a linha mais forte, Thais, é de que não esteja relacionado ali a tráfico de drogas, a prática dessa execução. Quem atirou, atirou para matar. Foram recolhidas pelo menos 25 cápsulas deflagradas de pistola 9mm no local. Foi para matar e, na sequência, o criminoso, ele foi perfazendo o trajeto de volta, de fuga, a roda de fuga e também disparos para o alto, né? A polícia civil está trabalhando. A investigação foi um pouco prejudicada por outro homicídio que ocorreu na sequência, né? Já no final da manhã. Os policiais vão atrapalhar para chegar aos criminosos. A adolescente de 17 anos atingida no fêmur foi socorrida pelos bombeiros e equipe médica do SAMU. Em seguida, foi encaminhada ao hospital. O outro adolescente ferido por dois dos disparos foi levado à UPA de Sarandí. O corpo da vítima, de 19 anos, foi encaminhado ao IML de Maringá. Tá certo. Tá aí, Santana, trazendo os detalhes para você desse caso. Já, já eu quero voltar à Sarandí de um outro crime deste final de semana e que chocou a todos. E, principalmente, deixa uma pergunta. Por que uma adolescente de apenas 15 anos assume que teria matado a própria irmã quando, de repente, a polícia descobre que foi o marido dela? E por que a irmã da vítima se mete na história e, ao invés de defender a irmã, assume a autoridade do crime? É rapidinho. Antes...